Nos últimos dias a gente tem vivido tempos trabalhosos, a Bíblia diz que nós teremos esse tempo de aflição. E para poder passar por esse tempo de aflição, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de um versículo que é Isaías 26, o versículo 3 e 4, que fala sobre a segurança daquele que está com a mente em Cristo. Mas para estar com a mente em Cristo, a gente precisa ouvir Cristo. Ninguém consegue guardar algo se não ouvir de alguém aquilo ali. Precisamos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de muitas afrontas na saúde, financeira, espiritual. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. E mais do que isso, precisamos ter pessoas que falem da palavra de Deus. A palavra que conforta, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta. É tempo de buscar Deus, mas acima de tudo é tempo de falar de Deus. Porque como encontrarão? Se não houver quem leve, se não houver quem fale. E aí Legenda Adriana Zanotto